Os presidentes das gigantes tecnológicas Google, Amazon, Facebook e Apple respondem perante um comitê judicial no Congresso dos Estados Unidos que pretende determinar se acumularam demasiado poder e se a posição dominante impede a livre concorrência. Muitas das práticas destas empresas têm efeitos económicos nocivos, desencorajam o empreendedorismo, destrói impostos de trabalho, aumentam o preço e diminuem a qualidade. Em termos simples, têm demasiado poder. Mark Zuckerberg, fundador e diretor executivo do Facebook, defende-se. Nós criamos plataformas que permitem a partilha de ideias e debates importantes desenvolvem-se nos nossos serviços. Acredito que, no fim de contas, contribuímos para o progresso, mas também significa que nos encontramos muitas vezes no meio de profundos desentendimentos sobre questões sociais e eleições cruciais. Pessoalmente, não acredito que as empresas privadas tenham que, sozinhas, tomar decisões tão importantes nessas áreas. No ano passado, defendi a necessidade de existir uma nova regulação para a internet. Mark Zuckerberg, do Facebook, Jeff Bezos, da Amazon, Tim Cook, da Apple e Sundar Pichai, da Google, lutam contra os argumentos do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes, que investigou durante um ano o impacto destas multinacionais. A competição também estabelece padrões de privacidade e segurança. Sempre acreditei que a privacidade é um direito universal e a Google está empenhada em garantir a segurança da sua informação, tratando-a com responsabilidade, colocando-o no controle e sempre apoiamos a criação de leis federais detalhadas sobre privacidade. As quatro gigantes arrecadam anualmente cerca de 800 mil milhões de dólares, o que é quase quatro vezes mais o valor do produto interno bruto de Portugal.